Fala galera, tudo bem com vocês? Jogando hoje Strange Night The Hostel Um jogo de terror que foi lançado agora ontem, 5 de fevereiro Na Steam, é um jogo indie Acredito eu que... Que os desenvolvedores são brasileiros Não tenho essa informação exata Eu tirei essa conclusão porque ouvi falar que tem algumas referências no meio do jogo Que dá a entender que são brasileiros Então, eu ainda não joguei e a gente vai descobrir agora A insanidade de fazer o mesmo repetidamente e esperar resultados diferentes Rita May Brawl Não sei quem é Pressione qualquer tecla É um joguinho independente, esse joguinho foi feito na Unity Na Engine Unity Então, como a gente pode ver, não podemos esperar lindos gráficos Mas é... A promessa do jogo não é trazer lindos gráficos É trazer um pouco de susto E é o que nós vamos descobrir agora Aqui a gente começa a caminhar Tem uma teia de aranha, bacana Não dá pra interagir com nenhum desses objetos Tem um mapa aqui Também não dá pra interagir O mapa... Passo Fundo Ó, o mapa de Passo Fundo no Rio Grande do Sul Ó, primeira... Primeira referência Legal... Então, acho que os desenvolvedores são gaúchos Vamos ver se tem alguma outra referência aqui Não tem como eu passar aqui pra ver Não tem pulo, dá pra se agachar só... Ok... Não... Não tem nada por aqui Vamos abrir a primeira porta Aqui... Ah, dá pra abrir a porta Legal... Beleza, aqui tem um computador... Telefone... Dá pra atender telefone, nada... Opa, dá pra pegar o casaco aqui... Aí, eu acho que ele se vestiu... Esse aqui não é uma lanterna? Não... Tem um computador... Usar câmeras... Ah, ok... Consegui mexer na câmera? Não... Aqui tem outra câmera... Outra câmera... Aqui tem um mapa... Interessante... Voltou? Voltou... Legal... Olha só... Bandeira do Internacional... Oh, caralho, que é isso... Eita porra... Da onde vem isso? Vem desse rádio aqui... Eita porra... Oh, o que que eu peguei aqui? Ah... Bateria... Será que eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Não... Por que que ele me mostra esse sinal de bateria? Não sei... Mas... Cara... Fiquei já feliz que tem a bandeira do Internacional... Pra quem não sabe... Eu sou colorado... Sou colorado... Sou gaúcho... Também... Dá pra pegar isso aqui... Não... Ok... Acho que não tem mais nada nessa sala aqui... Ah... Aqui estão as câmeras... Ah... Aqui eu pego a bateria... Legal... Eu pego a bateria e vou... O que que eu fiz? Ah... Legal... A câmera tá... Por que ela tá virando pra mim? Ela ficou virando... Será que agora... Ela tá aqui? Não... Parece que tem menos câmeras agora... Ok... Será que eu tenho que pegar mais aqui? Vamo lá... Vida que segue... Corre no Shift... Agacha no Ctrl... O que que tem aqui? Dá pra entrar aqui? Ai... Que susto... O que que é isso? Será que é aquele telefone naquela sala? Onde é que era a sala? Só ela daqui... Não... Não era o telefone... Fala galera... O cara tá dando um alô pra vocês aí... Esse é meu parceiro pisque... Joga CS comigo no canal também? É o nosso AK de AUG... Ih... Tá meio escurinho aqui... Não vou por aqui não... Vamos abrir porta por porta... Eu vou deixar as portas abertas pra saber onde eu já fui... Porque pelo jeito... O mapa é meio complicado aqui... Tem uma gaveta aqui... Nossa... A movimentação achei meio... Meio bosta assim... Dá pra abrir isso aqui também? Dá... Não tem nada... Dá pra abrir isso aqui? Não... A movimentação achei bem bosta na verdade... Aqui tá trancado... Aqui tá interditado... Aqui tem outro interditado... E aqui... Tem outra... Ixi... Aqui tá escuro... Acho que aqui não tem nada galera... Tem uma câmera aqui... Ah não... Quarto escuro eu não vou deixar aberto de jeito nenhum... O que é que diz aqui? M50 na cabeça... E o que? Sei lá... Se quiser escrever aqui... Essa porta eu cheguei a abrir... Ah... Essa aqui tá trancada... Beleza... Então... Voltamos pra cá... Ok... Dali que a gente saiu... Aqui tem outra... Vamos pra cá nessa aqui... Até agora nada de assustador no jogo... Pra mim é um jogo bem normal... Vou entrar na sala escura... Já tô até sem medo de entrar na sala escura aqui... Tem nada... Tem absolutamente nada... Que caralho que é isso aqui? Um chinelo... Bizarro... O que que diz aqui? É a mesma coisa... Não vai ter golpe... Ah... Acho que o pessoal que fez o jogo é... Amiguinho da Dilma... Mas vamos respeitar a opinião política de cada um... Cara... Isso aqui tá bizarro... O que que é isso? É um chinelo? É um chinelo... Dá pra abrir isso aqui... Caramba... É difícil controlar essa... Esse mouse... Parece que tá muito sensível... Às vezes... Tá muito pouco sensível... Outras... Pessoal meio alcoólatra... Bastante cigarro também... Olha... Tem um livro aqui... Não? Não dá pra pegar o livro... Legal... Tem uma caixa lá em cima... Dá pra fazer alguma coisa pela caixa... Também não... Aqui tem outra câmera... Vamos recarregar... Tá recarregada... Será que o jogo é só isso? É eu recarregar as câmeras? Eu vou lá na... Naquele computador de novo... Aqui tem um ponto vermelho... Não identificado... Então... O verde é a Vigia Noturno... E os azuis... São as câmeras de segurança... Então... Eu já vim pra cá... E pra cá... Eu tenho outra câmera aqui... E eu tô dobrando... Da esquerda ali... E aqui... Eu acho que são... Passagens daqueles dutos... Então... Vamos ligar a 4 e a 5 lá... Ah... Eu não cheguei a ver... O que que aconteceu... Quando eu vou mexendo aqui... Olha... Nada aqui... Na verdade... Parece que eu tô desligando... Porque tinha mais câmeras ligadas... Do que agora... Vamos lá... Vamos... Na 4 e a 5... Cuidado... A 5 era pra cá... Aqui não tem nada... Só camas... Os belichos... Nada por aqui também... Cadê a câmera que fala... Cara... De acordo com o mapa... Era pra ter uma câmera aqui... Será que eu tô enganado... Ah... Tá aqui... Nossa... Que cego... Tá... E aí... Vamos ter recarregado... Todas as câmeras... E o que que acontece depois... Vou voltar lá no computador... Que cego... Aqui tá... Beleza... Ah... Isso aqui já parou de novo... Ah... Então tem uma parada... É a câmera 2... A câmera 2... É ali... Vamos lá... Mas aí fica difícil né... As câmeras vão parando... Nossa... O cara vai galopando... Meu Deus... Parece chula... Nem duvido que não seja chula... Nem duvido que não seja chula mesmo... Galopante... Então... Temos essa câmera... Essa câmera... Essa câmera... Essa câmera... E essa câmera... Todas as câmeras funcionando... E aí... Que que eu faço... Era isso... Acho que eu tenho que ir naquele ponto não identificado... Que ele fica atrás do dormitório... Ao lado... Da câmera 3... Aí eu acho que vai dar... Vai dar ruim pessoal... Tô sentindo que agora vai dar ruim... Eu tô sentindo... Nossa... Tem uma lanterna... Eu não sabia... Ah... Que bicho é esse? É um rato... Caramba, que rato bizarro... E aí, não dá para passar aqui? Será que está no lugar errado? Acho que estava certo, o dormitório era ali... Será que era aqui? Agora ferrou... Nossa, que bizarro... A lanterna vai recarregando quando apaga... Olha lá... Fiquem olhando, ela está descarregando... Vamos deixar descarregar até chegar naquele pontinho ali... Tá, aqui está bom, vou desligar a lanterna... E vou ligar de novo... Ah... Achei que ela ia voltar... Toda recarregada, porque foi o que aconteceu da última vez... Olha ali, agora ela está descarregando... Ah, vai entender essa lanterna... Psst... A lanterna bizarra... Acho que é meio randômico isso aqui... Ué... Onde eu saí? Não, não, não... Acho que eu errei totalmente... Vamos ver de novo o mapa... Mas... Caralho, o que é isso? Que câmera é essa? Caralho, eu posso andar com a câmera agora... Olha isso, estou andando com a câmera... Que bizarro... O que é isso? Tem marcas de mãos... O que é isso? Tem marcas de mãos... Vou dar um strife aqui, que nem ICS... Meu Deus, que bizarro... O que é isso? Caralho, filho da puta! O que é isso? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isaac, Michele, Andres, deve ser as pessoas que fizeram o jogo... Ok, primeiro cagaço... Caramba... Voltei para a salinha aqui... As câmeras estão todas descarregadas... Caramba, eu não vou sair ali agora... Aqui acho que é para carregar a lanterna... Ah, mas que porra é essa? Eu vou carregar essa câmera... Ai... Não dá para explicar... Vou carregar essa câmera aqui por último... Eu vou ir correndo agora, não quero nem saber... Não dá para explicar... Seu frame de garrafção... Não dá para explicar... E tipo, eu não tenho... Eu vou carregar essa câmera... Eu já liguei duas, não, eu voltei, estou perdido aqui. Ah, não vou nem olhar. Aí, liguei três. Quantas eu liguei? Três ou quatro? Ah, acho que eu não liguei essa aqui. Agora fala que eu tenho que ir ali. Ok, é atrás da câmera 5. Vou passar para aquele buraco ali. É, mas tirando aquele cagaço ali que a gente levou... Eu já não deveria ter chegado onde é que é que é que é um boneco de voodoo aqui. Caramba, o que que eu faço com isso? Vou voltar aqui. Mas eu não lembro para onde eu vim agora. Certamente não foi por ali. Caramba... É, mas tem que ir. ai 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 tá do meu lado tá aqui não tem que sair aqui Para onde eu vou? Deus, para! Deixa em paz. Eu já vim para cá, eu acho. Eu estou andando em círculos, eu não sei para onde eu vou. Não, certamente não é para cá. Oh, não tinha essa marca aqui. Não, foi para lá que eu fui da última vez. Estou perdido? Vamos ver, será que dá para sair aqui? Vamos voltar. Me perdi totalmente, galera. Já não sei mais para onde ir. Acho que você vai andar sempre para cá. Uma hora eu vou achar a saída. Ah, olha isso. Fiquei preso no labirinto. Meu Deus, e agora? Puta que pariu. Nossa, eu sou muito cargão. Eu tenho muito medo de jogar jogo de terror. Achei. Ah, meu Deus. que aquilo. O que é isso? Ah, eu tenho que botar bonecos de voodoo aqui, eu acho. Esqueci de desligar a lanterna. E aí, o que eu faço aqui? Não sei o que eu faço. Não sei o que eu faço aqui. As câmeras estão todas... O que eu tenho que fazer aqui? Ok, de alguma forma eu tenho que selecionar aquele boneco de voodoo. Mas o jogo não me fala como. Será que esses bonecos de voodoo são essas pessoas aqui? Ah, eu vou ver os movimentos aqui. Movimento, olhar, andar rápido, lanterna, interagir e... Não tem nada aqui. Ah, meu Deus. É só... É só isso. É, então os bonecos de voodoo realmente eram as pessoas. Bom, galera, mas eu também não vou me aprofundar muito no vídeo. Deixa eu fechar essa porta aqui. Não vou me aprofundar muito no vídeo. É, o que eu tinha pra mostrar pra vocês era só... Um preview do jogo. É, Strange Night The Hostel. Jogo lançado ontem. A minha opinião sobre o vídeo formado eu ainda não tenho. Sobre o jogo, desculpa. Eu ainda não tenho. Não joguei ele pro completo. Mas, à primeira vista, os primeiros passos... Mesmo opinião... Mesmo grau de opinião que vocês podem ter também. Só olhando o pouco que eu joguei. Eu achei o jogo... É um jogo fraco graficamente. Mas, temos que analisar também que... É um jogo limitado pela Engine, que é a Unity. Em termos de terror, demora um pouco pra acontecer alguma coisa, mas... Eu dei dois pulos da cadeira, então... Eu acho que eu posso garantir que... É susto. O susto foi bem empregado. Mas... Até então eu não achei nada divertido que me... Prendesse no jogo. Então... Eu ainda vou jogar um pouco mais o jogo, mas... Vou deixar o vídeo aqui por aqui. É... Quem quiser ir atrás do jogo, Strange Night The Hostel... Eu paguei apenas 18 reais na Steam. É um jogo que tá baratinho. E... Então é isso, galera. Muito obrigado por... Acompanhar o vídeo, acompanhar o canal. Se curtiu, dá aquele like ali no vídeo. Se inscreve no canal pra curtir mais vídeos como esses. Gameplays de terror, nostalgia do SNES. É... CS. Tô jogando bastante CS também com o pessoal aí, fazendo umas lives. Então, pessoal, fica ligado que... Trago novidade sempre que possível. Valeu, abraço e até a próxima!